Chegou até a Polícia Militar, que esse roubo havia acontecido ali na Vila Rural São Carlos, onde esse proprietário, essa vítima no caso, ela informou que chegou ali três indivíduos encapuzados, e um deles estava armado, e deu a voz de assalto, levando ali alguns pertences, um revólver calibre .38 e um veículo Santana. Foi realizado ali o patrulhamento no entorno, mas por enquanto não foi encontrado.